Minha gente, se liga nas dicas que eu vou dar aqui porque toda mulher espera que você, homem, faça isso quando você está se relacionando com ela, tá? Então todas as mulheres esperam isso, você querendo, você não querendo, a maioria das mulheres querem que você avise quando você vai sair. Então as mulheres esperam isso no relacionamento, que você avise ela quando vai sair, que você demonstre afeto em público, que você beije ela não apenas quando quer sexo. Então toda mulher gosta de ser beijada como demonstração de afeto, como demonstração de carinho. A mulher gosta que você seja cavalheiro, que você ajude a carregar sacolas, empreste seu casaco no frio, ofereça uma massagem. Então toda mulher gosta desse tipo de mimo. Então as mulheres adoram que você ajude ela nas tarefas domésticas. Isso mesmo, todas as mulheres esperam que você ajude na tarefa doméstica. Espera também que você ceda. Num relacionamento, é impossível fazer sempre a sua vontade. Então a mulher espera que você dê o braço a torcer, às vezes, para manter o equilíbrio da relação. Então ela também espera que você faça pequenos sacrifícios. Vocês podem até detestar a sogra, parceiro. Mas toda mulher espera que você faça o esforço de visitá-la. E tope ir naquele restaurante vegano de vez em quando só para agradar a sogrona. Ou tope ir em um evento que a sogra adora participar e que você vá em família. Isso é importante para a mulher, você não vai morrer. Tá? Então eu falei aqui sobre algumas coisas que as mulheres esperam que você faça. E você fazendo isso, você vai contar a ponta, hein? E quem sabe ter aquela noite dos seus sonhos. Um beijo aqui da professora. Fica ligado que essa dica é quente.